Estamos na Royal Winfield Campinas com meu amigo Helio Ortiz, beijo Elinho Bora, vamos dar uma volta na Interceptor, bora, ela tá ligada, Ricardo Fortes O que eu vou fazer agora? A gente vai rodar na Interceptor E eu vou de... Continente a GT, bora Você se rendeu? Não Não vou ainda de GT, bora, vamos lá Bora, bora, bora Eita, zorra, bora Cruzate, fica aí, Cruzate Pera aí, Cruzate Caraca Não sei, cara, o Rick é... Eu quero rodar pra poder sentir, sei lá, uns 10 minutinhos, uns 15 Bora, é, vamos Cara, gente Show de bola, bora Olha que moto linda, é bonita demais, né? Eu vou com essa aqui, né? Interceptor Continental GT, o Rick vai com a Continental Olha aqui, ó, uma coisa linda essa moto Bora, chique, salve Bora Eu tô aqui babando, cara Bora Então bora, vai Cadê alguém que vai conduzir a gente, não? A minha expectativa, pessoal, é que ela seja parecida com a 400 da Honda A minha 450 Vamos lá Cara Cara, o ronco da Continental tá show de bola Pessoal, vou ficar em silêncio algum tempinho aqui pra poder sentir melhor a moto, tá? Caramba Motor Eu tô... Não vibra muito Quase nada, gente Não vibra Claro que eu tô em baixa rotação A posição de pilotagem, vamos lá É do jeito que eu gosto Ainda digo que ela... Diferente da... Porque eu tenho uma CB450 Custom, né? Então a Custom, ela tem um guidão mais alto Ela fica um pouco mais avançada A Interceptor Ela fica um pouco... Você fica um pouco mais avançado na moto Galera, vou pedir desculpa pra vocês Eu tô com a bota E a pedaleira tá muito baixa Então eu vou ter dificuldade pra passar marcha aqui Ela não tá ajustada pra bota Então eu vou dar umas braçadas aqui Esse motocanto é bonitinho Pô, essa aí tá agressiva, hein, Henrique? Puts Posição do painel Podia ser um pouquinho mais inclinada Gostei disso aqui Esse guidão é muito bonito Acabamento no tanque Show a parte Engrenagem bem levinha Olha, gente Com 3.000 RPM Ela já entrega bastante torque, tá? Com 3.000 você já sente logo Ela entrega torque Eu tô passando por alguns desníveis No piso E o amortecedor é bem justo Bem durinho Ele não é muito soft Mas eu acho que a carga Pra mim tá ótimo Hã? Vem pra essa Não entendi Vem pra essa daqui Não, não, não Essa aí pra mim Não, não Eu quero essa aqui Tá Tá bom Fechou Fechou A vibração é mínima nesse motor, cara Mínima vibração Não vibra nada Nada E Tá bem calibrada O amortecedor Tô gostando da calibragem do amortecedor Pro meu peso tá legal Gente, que delícia Não tem nada a ver com a CB400, tá? Não tem nada a ver com a CB400, galera É uma experiência completamente diferente Tá bom, né? Caraca, velho Fácil, fácil Você bate 120 Ó Vou chegar pertinho Olha Já deu, né? Gente 140 é muito fácil É uma moto pra rodovia mesmo É uma moto pra rodovia É uma moto pra rodovia Eu achava que essa moto Ela ia me dar uma experiência da CB400 Não tem nada a ver, tá, gente? Nada a ver É muito superior A experiência é muito superior a um CB400 O motor não vibra nada, gente Nada Nada, nada, nada Pra que que eu fui andar nessa moto? Ai, ai, ai Ah, Royal Winfield Vão se lascar, viu? Pra que que eu andei nessa moto? Ai, ai, ai Ó, quem quiser comprar uma CB450 1985 Tô vendendo, hein? Tô vendendo uma CB450 1985 Vou retomar o projeto Interceptor, tá? Que delícia, gente Que delícia de moto Vamos lá Eu vou tentar Voltar a razão aqui E fazer um test ride decente Como eu sempre fiz É... Vamos dar a volta Muito boa a suspensão Ela é rígida Então na curva Ela não fica molenga, né? Que prejudica muito a curva Então ela é bem firme Tá calibrada Pro meu peso Tá legal Então Muito boa a suspensão Muito boa mesmo Não vibra o motor Até agora Claro, eu não excedi 140 E eu não sinto vibração Eu tô a 120 agora Tranquilo, galera É uma moto Feita pra rodovia Não precisa passar disso aqui A velocidade Essa velocidade De 120 km por hora É perfeita Pra uma viagem Essa moto aqui Com alforje Cara Você não precisa de mais nada Você vai viajar Com essa moto Então Era isso que eu precisava Pra poder indicar pra vocês Uma moto pra viajar Muito boa Muito boa E era essa Experiência que eu tinha que ter Numa rodovia Pra poder testar Numa velocidade Que a gente usa Na rodovia Olha só Vou bater o 120 aqui Fácil Que é a velocidade Que a gente viaja 110, 120 Eu tô aqui a 110 E tranquilo Professor Matheus Você fez uma excelente compra Professor Matheus Comprou uma dessa Recentemente Ô Fernando Da Royal Campinas Pra que você me fez Andar nessa moto Aqui Fernandão Tô lascado Cara Que delícia Que delícia De moto Eu tenho certeza Que depois dessa volta Aqui o Rick Vai querer comprar Essa moto Ó Minha Minha crítica Eu acho que esse painel Podia estar um pouquinho mais Voltado pro piloto Só isso Gente Frear Vamos lá Eu fiz uma frenagem Combinada aqui Show Deixa eu ver se eu arrumo Um neutro aqui Fácil Eu tô com a bota Tô com o neutro Aqui gente Eu tô com a bota E o câmbio Ele não tá ajustado Pra mim Que delícia Embrenagem bem Bem gostosa A cabo Gostosa Pra caramba Freio ok Vocês viram agora Que eu fiz uma frenagem Combinada Gostei muito Da suspensão Bem equilibrada Principalmente na curva Tudo bem que eu não faço Uma pilotagem É Uma pilotagem De performance É mais uma pilotagem De uso urbano Mas mesmo você fazendo A curva Daquela que vocês viram Ela não fica Balançando Cara Tá linda Essa moto Caramba Tá linda A continenta É linda Mas não é Meu perfil Quanto é que tá Essa moto aqui Quanto é que ela tá Quanto Quanto é que ela tá Quanto É 26390 Cara Que absurdo Ele não vibra não Nada Nada 120 por hora Zero vibração Cara Eu tenho certeza Que o Rick Vai comprar Essa moto A ciclística É muito gostosa Banco O banco Gente Ele É ok Banco ok Agora a ciclística Dessa moto Você não sente O peso dela Ela não é uma moto Leve Mas você Não sente O peso Uma moto De 47 cavalos Tá gente E com 3500 RPM Você já sente Aí Praticamente O torque Todo dela Não todo Mas Acho que 60% Do torque Que delícia Outra coisa É legal Você não Não precisa Ficar Cambiando Muito Sabe Para uso Urbano É gostosa Principalmente Eu que Tenho um perfil De moto Com muito torque Eu não gosto De ficar Cambiando Demais Então por exemplo Agora eu vou jogar Aqui Eu estou na Quinta marcha Deixa eu fazer Uma frenagem Aqui Combinada Eu estou De quinta Estava de quinta Marcha E ela estava De boa É uma Experiência Que eu gosto Muito Com moto Com muito torque É de evitar Cambiar Muito Para sentir O torque Dela E essa moto Aqui Ela Para uso Urbano Ela não Fica Cansativa Ela não É uma moto Leve Mas a ciclística Você parece Que está pilotando Uma pluma É cara Se você Vem para Royal Campinas E vai fazer O test ride Com essa moto Você corre O risco Sério De comprá-la Sério O risco Então Aviso Cuidado E é linda Vou passar Vou deixar Na quarta E vou de boa Os caras Ficam lá na frente Eu com minha tocada Tiozão Não vou passar Marcha Vou deixar Aqui Em quarta Estou em quarta A buzina dupla Cara Putz A buzina dupla Cara Outra coisa Superior retrovisor Muito bom Não fica vibrando Bem posicionado E ela tem Um 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 Me surpreendi Me surpreendi Gente Ô Rick Você está lascado Você vai comprar Você está lascado Cara O ronco De sair Bota um Customer Bota o Customer É melhor Que esse som Aí Cara Pô Linda Cara Que delícia Gente Desculpa Eu não falei Muita coisa Posso ter me enganado Em outras Mas é porque Eu já quis comprar Essa moto Antes Tive uma experiência Ruim E depois de Praticamente Quase um ano Eu estou rodando E realizando A vontade De rodar Nessa moto Gente Eu garanto A vocês Que Quem estiver procurando Uma moto Para uso urbano Uma moto Para uso misto Urbano Em viagens Pode comprar Essa moto Sem medo Sem medo Em viagens Em viagens Em viagens Eu vou parar aqui para vocês verem a moto Eu vou parar aqui Com o motor ligado Para vocês verem a moto Cara, eu vou ver quanto é que fica Cara, eu gostei Você combina mais com essa Ó, vamos ver quanto é que fica uma moto dessa aí, Léo Cara, não sei Putz Putz, cara Para que vocês me botaram para andar nessa josta, rapaz Putz, velho Cara, velho Cara, não vibra nada Eu sou tiozão, cara Eu rodo tiozão Cara, mas a senhora sempre que vai Aí o Henrique vai na bota Ela responde Eu tô puto com vocês Tô puto, cara É muito, cara Não, tô muito puto Não quero falar com você, Léo Léo, vamos conversar lá em cima, Léo Não, eu vou subir porque eu quero conversar mesmo do preço Sério Sério Tem uma vez que eu me chego E tem uma classe que ele falou assim Cara, para eu andar uma dessas Putz Não anda Não, não pode andar não Eu já falei para a galera Não anda não Não anda não É Ó Só fechar aqui o vídeo É 120 km por hora Não vibra nada Então é uma moto de uso misto mesmo Urbano em viagem Você sexta marcha com ela 100 por hora 4.000 RPM Giro tranquilo Overdrive 110, 4.5 125 O giro baixo Vai te favorecer Sim A longevidade Seis marchas Seis marchas Caraca É overdrive, né Sim Direito assim E a embreagem Não Embriagem deslizante Não trava a roda É Eu não testei a embreagem deslizante Mas assim Eu senti a embreagem muito gostosa A suspensão está muito bem calibrada Está para que peso mais ou menos Para 110, cara Ela está bem firme Eu fiz curva Ela não balançou, cara O chassi Harris Performance desenvolvido Na verdade Ele é muito equilibrado, cara Isso favorece curva Lógico Não é uma moto de performance Mas ela tem característica É o entre-eixos também Que ajuda, né Você nunca andou nela Parece que a moto já era surda Então é fácil que você se adapte Você veste na moto Vamos fechar aqui Eu sei que tem que fechar Mas, ó Eu tenho uma CB450 A 85 Eu tinha certeza Que era a mesma coisa Tipo, ah Eu já tenho essa moto Não é Não tem Não é Ela é muito melhor Do que a CB400 Valeu, pessoal Vocês são um bando de sacana Fechou? Vamos lá ver o preço dessa zorra Beijo, pessoal Valeu Tchau 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 Tchau